Fala galera, beleza? Estou aqui galera, de volta aqui no canal só pra dar um aviso rapidinho aí pra vocês Que eu estou ao vivo, mano, na live lá no canal do Rafa O que está acontecendo nesse momento, galera O Rafa tá aí, ó, manda um salve aí, Rafa Salve aí, galerinha, é nóis, ó, lá na live A live é todas as quinta-feiras aí, às 8 horas da noite, galera, às 20 horas, beleza? Cola lá pra live pra você curtir com a gente lá Tá tendo GTA, CSGO, Eurotruck Simulator 2 lá E a gente tá interagindo bastante com a galera Então, foca pra live, mano O link da live tá aí na descrição, beleza? E pra você que tá no PC, mano, não sei o link do canal do Rafa Tá aparecendo aí na tela aí, ó Pra você só clicar aí que você já vai direto pra lá, mano E se inscreve no canal do Rafa porque toda quinta-feira tem live, beleza? Então, espero que vocês aceitem esse convite aí E colhem lá na live com o do Rafa lá, beleza? Tamo junto, Rafa? Tamo junto, é nóis Falou, galera, valeu! E aí E aí E aí